E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje ele mostra para vocês que a promoção da semana, dessa semana de abril, hoje é dia 4 de abril, as promoções válidas até dia 10 de abril. Eu já tinha feito esse vídeo antes, só que esse vídeo ficou mais ou menos com uns 10 minutos e tal, só que as promoções estão bem fracas, então achei meio desnecessário falar muita coisa sobre os jogos, já que a semana está bem fraca, então achei que ficou meio ruim de assistir um vídeo muito grande. Então eu não vou falar muito sobre os jogos, eu vou falar o que eu recomendo mesmo, o que eu acho interessante para mim e mostrar para vocês os valores dos jogos para o vídeo ficar bem rápido, beleza? Então vamos lá, aqui nós temos a promoção, primeiramente aqui nós temos a promoção para Xbox One, o Deadpool por R$91,60, ele está custando, se não me engano, acho que R$229 e com desconto ele está R$91,60. Eu não recomendo esse jogo por esse valor, esse valor que já está com desconto deveria ser o valor normal do jogo, então com desconto ele deveria estar mais ou menos R$50,00, então eu não recomendo esse jogo por esse valor, apesar que o jogo é sim um jogo muito legal, muito bacana, Deadpool é foda, mas por esse valor aqui eu não recomendo. Aqui o jogo principal, o único jogo dessa lista que eu vou pegar é o Quacameli Super Turbo Championship Edition, por R$6,75,00, o valor do jogo, se eu não me engano aqui, é R$27,00, com 75% de desconto, ele está por R$6,75,00. Joguinho 2D, muito legalzinho, muito bacana, muito bonitinho, de um lutador, tipo um lutador mexicano que usa aquelas máscaras, então é muita porradaria com ele, e muito foda o joguinho, muito legalzinho, só falta para ele ser perfeito, só falta as conquistas serem fáceis, depois eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu deixo na descrição. Um outro joguinho aqui também que está a um preço bem legalzinho, é o Yert e Slash, depois eu vou dar uma olhada, ver se eu acho algum guia para ele, se tem, se existir algum guia para ele aqui de fazer os 1000G dele, eu não sei se as conquistas dele são boas, se existir algum guia, e se ele for bom de conquista, eu vou colocar na descrição, aí sim você pode pensar se vale a pena ou não. Agora, por esse valor aqui, se o jogo for ruim de conquista, cara, nem a pau. Então vamos lá, outro jogo aqui que é uma decepção, que é o Homefront, The Revolution. O jogo, se não me engano, o valor dele é R$ 208,00, aqui, na promoção, com 70% de desconto. Olha só o tanto de desconto que eles estão dando nesse jogo, para tentar vender um jogo que não vendeu porra nenhuma, por ser ruim mesmo. R$ 62,40. Cara, está muito barato, perto do valor que ele é, do jogo, perto do valor natural do jogo, por R$ 62,00 agora, então está um desconto muito bom. Agora, eu não tenho interesse nesse jogo, dizem que o jogo é muito ruim, muito zoado. Agora, tire suas próprias conclusões. Pesquise algum vídeo de gameplay aí no YouTube, alguma análise, e olha, se você gostar, se achar que vale a pena, pelo valor, eu diria que vale a pena. Agora, se te agradar o jogo, como ele está no momento, se já corrigiram algum bug que ele tinha, algumas coisas dos jogos que tinham no lançamento do jogo, algumas coisas ruins do jogo, né? Se já corrigiram, então talvez valha a pena você pegar sim. Mas eu mesmo não tenho interesse. Aí vai de você, se você curte ou não. Outro joguinho que também é bem interessante aqui, é esse Megazul. Joguinho muito bonito graficamente, muito lindo aí de 2D também, misturado com algumas coisas 3D. Se eu não me engano, também dá para jogar esse jogo cooperativo, até acho que 4 players. Então, isso também é um diferencial a mais aí. E pelo valor dele também, então é um valorzinho bem legalzinho aí. Vale a pena vocês darem uma conferida. Aqui agora nós temos Planta vs Zombies, God of Warfare 2. Nenhum desses jogos que eu recomendo você comprar, nenhum desses jogos. Eu recomendo mais você assinar EAXs, que aí você pode pegar esses jogos que estão aqui, mas muitos outros que estão também no pacote, no vault do EAX. São mais ou menos 40 jogos lá. Dead Space, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 1 não, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Night for Speed, Night for Speed Rivals, Dragon Age in Kidson. Cara, tem muito jogo lá no vault do EAX e também tem o Planta vs Zombies. E aqui agora nós temos Paul Natchel FX. Esse joguinho foi dado gratuitamente há muito tempo atrás aí pela live, eu não curti. Mas para quem gosta de joguinho de sinuca aí, é uma boa opção, vale a pena você dar uma conferida aí, por R$10,50. Beleza? Esse aqui é um joguinho que também está no vault do EAX. Cara, esse jogo tem a cara de ser uma bosta, mas na moral, eu não recomendo vocês apegarem ele. Eu recomendo mais você assinar o vault do EAX. E se você tiver curiosidade, vai lá, baixa ele e dá uma testada. Se você gostar, aí tudo bem. Agora outro joguinho que também parece muito bonito graficamente, que eu dei umas pesquisadas na gameplay dele. Jogo muito bonito, muito interessante. Mas que pena que somente está na live americana. Aqui por R$10,40, R$10,04. R$4,00, né? Na verdade. E aqui agora nós temos mais um jogo que está no vault do EAX, que é o UFC 2. Aqui eu também recomendo vocês mais assinar o vault do EAX. A não ser que você seja muito fã do UFC e já compra aqui direto a Deluxe Edition por R$80,00, por 60% de desconto. Aqui agora nós temos um joguinho que já vai ser lançado com desconto. Ele está em pré-venda, ele somente vai ser liberado para jogar dia 10 do 4. Ele está em pré-venda, mas você já pode comprar ele e jogar somente nessa data aqui. Ele não vai funcionar antes dessa data, ele está em pré-venda. Aqui agora nós temos a lista do Xbox 360, nada de interessante. Só jogo, sei lá, mais ou menos, mais ou menos. O Arkane aqui na live americana por R$1,99. Black Knight, Black Knight e Sword por R$4,75. Jogo arcade, deve dar uns R$400 de Gamerscore. Civilization, Revolution, R$23,70. Conan, por R$2,99, somente na live americana da Patch of T-Furum, somente na live americana também, por R$1,99. Centos, R$1,99. Aqui um joguinho retrocompatível, que o único da lista que talvez valha a pena dar uma olhadinha aqui é esse aqui, que é o T-Bloat 2, por R$10,35. Retrocompatível para Xbox One também. E aqui também temos a versão Deadpool, versão 360, por R$66,23. Eu ainda acho que está caro. Mesmo a versão do One, eu acho que deveria ser mais barata que esse aqui. Esse aqui deveria ser o preço da versão do One. Do 360 deveria ser no máximo uns R$30,40, talvez, no máximo. E aqui agora um jogo para o Kinetic, que é o Fantastic Packs, por R$1,99 também, em dólares. Também somente na live americana. E esse aqui também somente na live americana, que é o Gianna Sisters. E aqui mais um jogo retrocompatível, que é o T-Splutters, por R$10,00, com 50% de desconto, retrocompatível. Não sei do que se trata também, não posso opinar. Worlds Revolutions, por R$2,49, também somente na live americana. E aqui Worlds Ultimate Mayans, por R$5,00, também um jogo arcade do R$360,00, beleza? Beleza, galera? Então, isso aí foi a lista aí, que eu passei para vocês. E nada de interessante, nada de legal nessa lista. Somente o Quacamole. Quacamole. Somente esse joguinho aqui, que eu recomendo para vocês aí, para não deixar passar em branco, né? Por R$6,75. Isso está um ótimo valor, um ótimo preço. Então, é isso aí, galera. Essa foi a lista aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da lista aí, que foi uma bosta. Comenta aí se vocês vão pegar o Quacamole, beleza? Que eu vou pegar. Então, é isso aí. Deixe seu like aí, comenta. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E tamo junto. É nóis. E fui!